Oi gente, a gente vai comemorar aí aos 200 inscritos do canal A soma de tudo gente, a soma de todos, todos os canais, facebook, instagram, outro canal A gente tem 970 e pouco inscritos, que eu acabei de ver na calculadora, 970 e pouco Então, vamos focar agora nos 200 gente Então, ó, tô aqui com um pouco da coleção Aqui tá a LTA15, ó, o agitador dela Pra vocês não ficarem perguntando aí É, o que é o agitador dela? Isso aqui é um globo com um imã, né? Esse imã na verdade é uma hélice, hélice de café de som Eu fiz aí uma modificação na Amanda NT9R, que eu coloquei o agitador Top 7 Aqui tá a LPW13 Como eu já disse pra vocês, mecânica de LPI21 Aqui tá a Hotpoint Aqui temos uma, vou colocar ela aqui Essa aqui é uma Electrolux do Peru O modelo dela é de OLE ESW80 SW80 SW80 JWW O empadador é de 5 pass Aqui tá a LAC09 da nova versão E aqui a Samsung Top Load 6kg E a Agratunel Bom, é... Agora a Agratunel vai virar um hotel Tchum, 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 tchum Pronto, virou um hotel a Agratunel E as lavadoras vão se hospedar Primeiro da menor pra maior, né? A menor Hotpoint Depois vem a Samsung Depois vem a 9kg aqui 9kg não, 8kg e meio Gente, essa LAC09 nova versão é 8kg e meio Foi a que vem ter essa nova versão A LAC09 E aqui a LPW13, pra quem não viu Ó Eu quase que eu coloquei ela assim Só que assim a lavadora fica quadrada Tem que colocar um cesto aqui Pra poder ficar mais realista É Vermelho não combina, né? A LAC... A LAC não A LTA15 E pra finalizar A AMANA LTA9R Bom Eu peguei isso aqui escondido da minha mãe Por isso eu vou colocar aqui embaixo Que filho é muito esperto, né gente? A mãe acaba descobrindo as coisas aí É... Bom Então é isso, né gente? Vou guardar aqui as máquinas Tchau Olha a cabaninha aqui Olha que legal Tchau 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 Tchau